É, meus amigos, é ou não é uma peça diferenciada? Isso aqui mesmo, uma picanheira em 10 polegadas, com o cabo esculpido a mão na madeira em buia de lei, com esse cão feroz ficou um espetáculo à parte, cara. Que picanheira fantástica. São 10 polegadas forjadas no aço inox germano, dorso mosqueado, garantia vitalícia, monte, rei, bainha. Vocês viram ali que dispensam comentários, né? Olha o detalhe. Que obra de arte é essa, meus amigos? Top ou não é? Cabo esculpido. Muito difícil de conseguir. Consegui poucas peças. Então, assim, aproveita, hein? Que espetacular. Top demais.